Tá preparada? Eu tô tremendo muito Eu sei, mas ó Quando você veio pra cá hoje fazer aquele apelo Pra que a gente fizesse alguma coisa Pra tentar encontrar a tua mãe, a tua família Eu sei que você jamais ia imaginar que Que aquela grande mulher já tinha encontrado todo mundo Mas você disse pra mim que A história que você sabe Que você chegou em casa A mãe não tava E a tua mãe não tava Então pra você A sua mãe te abandonou Certo? Certo E mesmo assim, qual é o sentimento que você tem por ela 21 anos depois? Eu ainda amo minha mãe Você ainda ama tua mãe? Tem algo muito importante Que você precisa saber Mas não sou eu Não sou eu que vou te contar isso Tem uma coisa Fundamental Que só uma pessoa Pode dizer pra você Olhando nos seus olhos Essa pessoa Essa pessoa espera A melhor lembrança da tua vida Tá? Tá faltando uma música, né? Tá Tá faltando uma música Tá faltando Essa música Vai com tudo, tá? Aproveita esse momento Tá Aproveita mesmo Foi aprisionado Nessa cena fria 21 anos sem ela É Acabou Tá Que Deus te abençoe Amém E você também E você também Essa sua produção Pode abrir Vai lá Que Deus te abençoe Eu te amo Eu amo minha fé Minha filha Eu te amo Minha filha Oh minha filha Mãe te amo Minha filha A mãe não procurou Você sente Minha filha A mãe não sabia O que você estava Minha filha A mãe não se perdoou Você por tudo Minha filha A mãe não sentiu Nada de mal 21 anos depois Era só isso Que a gente queria fazer Unir Mãe E filha Será que eu posso Entrar nesse abraço? Posso? Dona Lourdes Fala pra ela Nesses 21 anos Teve algum dia Que a senhora Não procurou A tua filha Não pensou nela? Procurei Procurei Tentei entrar Em contato Mas eu nunca Localizei E você Teve algum dia Que você Não pensou Na tua mãe Não deixou de perguntar Cadê minha mãe? O que ela está fazendo? Eu sempre pedia Pra Deus Proteger ela Onde ela estava Eu só quero Que você tenha Certeza de uma coisa E eu quero Que a senhora Diga pra ela Porque a sua filha Acha Que a senhora A abandonou Eu nunca te abandonei Fala pra ela Você lembra Que ele que se raptou Quando eu cheguei Lá na fazenda Você já não estava Eu tentei procurar Você sabe O tanto que eles Odiou da mãe Eu sei Se ele não matar a mãe Você lembra Que você montou Na costa da mãe E pediu Que ele não matasse a mãe A tua mãe Nunca Nunca Pensou Em te abandonar E nunca Eu achei Que você é culpada De nada Vocês duas Foram Vítimas Curioso? Baixe o Play Plus Em playplus.com Na Google Play Ou App Store Eu achei o que você conheça Eu achei o que você sabe